Na valente terra nordestina Sila saiu correndo agachada Uma bala acertou a cabeça de outra mulher E espirrou miolo no vestido de Sila Maldade Ela só tinha 15 anos Depois foi muito tiroteio Finado seu rastejador também morreu Vi Lampião pondo sangue pela boca Aí um dia resolvemos se entregar Cangaça acabou Mas só acabou a mercê da traição de cangaceiro Que ajudaram as volantes A gente entrou no cangaça porque não tinha outra saída A polícia batia em todo mundo Pra que contasse o paradeiro de Lampião Muitas vezes matava Um amigo meu teve que servir de cavalo Pra um soldado E ele tava com as espora Por isso que quem não queria morrer apanhado Tinha que ir pro cangaço Mas eu fui diferente Eu fui por outro motivo Me engracei de uma menina Que era amiga de Lampião E alguns homens do bando Quiseram até me matar Aí fugiu pra outro grupo E depois Quando ele se uniu com o de Lampião A intriga foi esquecida Pitombeira fugiu de casa porque Um irmão e um primo carnal dele Foram mortos pela polícia Que tentava fazer com que contasse onde estava Lampião Ia ser morto também Aí fugiu Pra mim Pra nós tudinho O fim do cangaço foi a morte de Lampião Para todos o fim do cangaço foi a morte de Lampião O líder que teve até 260 homens Sob suas ordens Quando ele morreu O bando que chefiava Tinha 36 homens E 11 ficaram naquela jornada em Angico A vó matou Lampião Tive tempo só de pegar o embornado De subsistência e de bala E quando a metralhadora engasgou Passei no meio dos macacos Fugi O presidente tinha espalhado aviso em toda fazenda Pra gente se entregar Que ele garantia a vida Aí nós fomos pra Sergipe E resolvemos Juriti Criança Marinheiro Pitombeiro E eu Resolvemos arriscar o olho E mandamos avisar o cabo Miguel da Volante Que viesse conversar com a gente Mas só com três soldados Com um fuzil de boca pra baixo Ele veio Ficamos amigos Mas tinha uns 300 praças De outra polícia Cercando o bando Tivemos que fugir Pra fazenda Cuiabá Onde dançamos com a Volante E bebemos oito dias Sem parar Aí o capitão Aníbal Que trazia as ordens do governo Mandou fechar os portos De Alagoa Para que a polícia Que queria matar a gente Não entrasse em Sergipe Começou aí o caminho da entrega Mas era duro Tinha a tropa do capitão Aníbal Amiga Que garantia a vida E tinha a tropa inimiga Que queria matar a gente Nós fomos pra Araticum Porto da Folha E Monte Belo Mas quando cheguei no Caveira Mataram quatro cabras meu Foi traição dos sergipanos E tivemos que brigar ainda no pinhão Só conseguimos achar o capitão Aníbal Na Serra Negra Pra entregar as armas Não, ninguém foi preso A gente ficava no quartel Só na hora da troca de expediente E nós todos entregamos Por livre e espontânea vontade Cada dia chegava mais cangaceiro Poucos foram mortos Depois cada um para um lado Ninguém mais viu ninguém Eu, fé em Deus, sou muito feliz Música Amém.